Música Multishop mais uma vez, um shopping de fábrica que deu certo Atenção você que é fabricante, um lugar bom pra expor é aqui Um lugar que já tá com um ponto feito, que tem muita gente comprando Um lugar que realmente vai deixar você muito contente E atenção você que quer comprar, isso aqui é uma loucura, você encontra de tudo Olha só, tem estande aqui que vende cuecas, calcinhas, com preço super legal Dá uma olhada aqui, olha só, cuequinha em algodão, 100% algodão, 3 por 50 mil crujeiros Isso é uma mata, agora vem pra cá que tem muito mais, vem comigo Pra cá, olha só, você vai encontrar estande de coisas importadas Vendendo muita coisinha engraçadinha, muita coisa transada pra enfeitar a sua casa Tem estande aqui que vende tecido por quilo, com preço super legal Dá uma olhada aqui, vários tecidos pra serem vendidos por quilo Preço caprichado Tem aqui um estande que é bárbaro, é muito presente Olha só, vendendo que lindo, apete orientais, vazinhos Muita coisa bonita, tá? Aqui desse outro lado tá cheio Olha só, a garotada adora esse estande aqui Por quê? Porque vende tudo, aquela história Olha, é bola de basquete, é boné, coisas importadas, coisas transadas, né? Com preço muito legal também Agora vem pra cá porque tem mais coisa pra mostrar pra você Aqui você vai encontrar camisetas de malha por R$ 49.999 Olha só, um monte de camiseta legal Várias estampas pra você fazer a festa e ficar muito bonitão, tá? Tem um estande aqui que vende joias, dá uma olhada Olha só, chapeado, coisas transadinhas assim Esse outro estande aqui também é bárbaro Vende muita coisa, é bem variado Vende embalagens, vende biquíni Vende, olha só, porta cartas, um monte de coisinha bem transada Faz o seguinte É enorme esse espaço, são 3.500 metros São 200 lojas pra você comprar barato com muita variedade Abre de segunda ao domingo, de 10 da manhã às 9 da noite Incluindo feriado Rua Pelotas 83, tem ônibus de graça pra você Saindo da estação Ana Rosa todo final de semana O telefone é 573-7149 E 573-954-2 Multishop